Música Depois de 22 anos integrado no movimento, o movimento durou 34 anos. Chegar ao culminar daquela luta de um povo que, na verdade, lutou, sofreu como ninguém neste país, todos viveram com uma emoção, uma alegria, aquela alegria que fazia as pessoas chorarem. Eu ia numa caminhoneta daqui para lá, integrado na caravana, e de vez em quando as pessoas que iam comigo perguntavam, parece que ainda há umas dúvidas. Eu, é possível, mas sabe que os nossos detratores do nosso projeto de conselho, esses vão estar sempre presentes até o último minuto, mas nós vamos vencer. Mas nós próprios começávamos também a ter dúvidas, não é? Nós sabíamos que tínhamos razão. O artigo 8º do Código Administrativo dizia que para ser conselho tinha de ter condições de subsistência. Segundo, não poderia tirar subsistência aos conselhos que perdiam freguesias. Nós preenchíamos isso cabalmente. O problema é que depois tudo isto é manipulado. E essa manipulação levou a que o povo, durante anos e anos, tivesse, na verdade, de lutar. Como ninguém lutou neste país, para ter o seu conselho. É que ter o seu conselho é muito importante, porque é ter um instrumento nas mãos para nós decidir aquilo que é nosso. E ao ser nós a decidir, decidimos melhor que os outros, apesar de tudo. E, sobretudo, não andarmos de costas voltadas. Isto é, no esquecimento. E foi ali que, portanto, que a gente também chorou de alegria, nesse momento, não é? Quando foi aprovado o projeto, ali toda a gente chorou de alegria. E recordo que havia pessoas aquela angústia. Mas parece que ainda há algumas dúvidas. Parece que ainda não vai ser desta vez. Esse é que era o grande problema, porque já tinha havido muitas tentativas e, infelizmente, fracassaram, não é? Nós várias vezes pusemos o comboio a fazer a viagem e ele, a meio, era derrubado. Só desta vez é que o comboio conseguiu fazer a viagem do princípio até ao fim. É a fase de evolução natural, como as outras terras que são conselho. E que, se nós não fôssemos conselho, não a íamos ter. Na verdade, com a conquista do conselho, nós ficámos na mão como um instrumento para acabar o nosso progresso. Hoje não podemos culpar outros por estar a ficar para trás. Se hoje não avançamos, a culpa é nossa. Hoje não podemos dizer que a culpa é de Guimarães. Pois a culpa é nossa. Também somos responsáveis na escolha dos presidentes e somos responsáveis também nas nossas decisões. É a nossa gente que está ali a decidir o nosso futuro e o nosso progresso. Sem o conselho, nós não tínhamos este ar moderno que hoje já tem a nossa cidade. Nós não tínhamos muitas outras coisas, se calhar até, digamos, o arranjo da cidade em si estaria mais deteriorado, não estaria tão agradável. Portanto, o ter o conselho é ter a enxada para acabar o nosso progresso. É, digamos, não ter o nosso futuro comprometido. Eu quero dar os parabéns a todo o povo de Vizela que lutou para nós termos este meio de cavar o nosso progresso e o nosso destino. Quero, no fundo, ir de encontro àquele poema que está à entrada da Câmara que diz Vamos, enfim, fazer este território florir. E nós agora temos os meios, não nos esquecemos de ninguém. E nós agora temos os meios, não nos esquecemos de ninguém.